O governo assinou um memorando de entendimento à empresa Chongqing International Construction Corporation para construir um novo edifício do IPB em Manufari. O ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, disse que a nova construção do Instituto Politécnico de Betano é uma referência como o primeiro projeto do Instituto Politécnico do país. O presidente do IPB, Acácio Cardoso Amaral, aprecia com a decisão do governo timorense dar prioridade ao setor de educação. O administrador do município de Manufari, Arantes Isaac Sarmento, disse que o governo disponível colaborar com várias partes para pagar indemnização à comunidade que mora nos arredores da escola. O gestor da empresa Chongqing International Construction Corporation, Wang Maoyang, vai garantir a qualidade da construção ao novo edifício. Entretanto, a obra tem a duração de um ano, com o total do orçamento mais de 4 milhões de dólares americanos.